É ae Ramon Mix, ô pra porra, é nóis que tá porra, Murilo Azevedo porra Ramon, Ramon, pra começar do jeito certo, tranquilão tá Murilo Azevedo e Ramon Mix, esse é o Pique Original Ela vai mamar, mamar devagarinho aqui no bico Uma no Ramon e o Murilo Azevedo Ela vai mamar, mamar devagarinho aqui no bico Uma no Ramon e o Murilo Azevedo Ela vai mamar, mamar devagarinho aqui no bico Uma no Ramon e o Murilo Azevedo O Ramon Mix e o Murilo Azevedo Ela vai mamar, mamar devagarinho aqui no bico Ela vai mamar, mamar devagarinho aqui no bico O mano Ramon e o Murilo Azevedo O Ramon Mix e o Murilo Azevedo Ela vai mamar, mamar devagarinho aqui no bico Ela vai mamar, mamar devagarinho aqui no bico O mano Ramon e o Murilo Azevedo O mano Ramon e o Murilo Azevedo Ela vai mamar, mamar devagarinho aqui no bico Ela vai mamar, mamar devagarinho aqui no bico O mano Ramon e o Murilo Azevedo O mano Ramon e o Murilo Azevedo Ela vai mamar, mamar devagarinho aqui no bico Ela vai mamar, mamar devagarinho aqui no bico O mano Ramon e o Murilo Azevido O Ramon Mix e o Murilo Azevido Ela vai mamar, mamar devagarinho aqui no bico Ela vai mamar, mamar devagarinho aqui no bico O mano Ramon e o Murilo Azevido O Ramon Mix e o Murilo Azevido